Aleluia Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre te estende A forte mão Sei que as muralhas do temor Onde intimida teu ser Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido O poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas maneiras Tu irás transpôs Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga O cristão de Deus E de uma vida mais além No céu dos tribores Vão cessar Se vão cessar É intransponível Esse amor Que Jesus Chega em pelos céus Dando livramento Em plena luta Em plena dor Jesus Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Para aquele revestido Do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas maneiras Tu irás transpôs Pois 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 Não há barreiras Aleluia 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 Deus Aleluia Aleluia Jesus Aleluia 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 Aleluia